Música O Serviço Geológico do Brasil marcou presença no terceiro encontro nacional de desastres, promovido pela Associação Brasileira de Recursos Hídricos, em Niterói, no Rio de Janeiro. Com o tema Eventos Extremos e Sociedade sob a perspectiva das mudanças climáticas, a expectativa da organização é incentivar as discussões sobre desastres sob a perspectiva dos recursos hídricos, fomentar a divulgação e a troca de conhecimentos sobre o tema. Alice Castilho, diretora de Hidrologia e Gestão Territorial do SGB, que participou da abertura do encontro, ressalta a importância de eventos como esse na prevenção de desastres naturais. Na prevenção de desastres, o Serviço Geológico trabalha com risco hidrológico e com risco geológico. Na parte de risco hidrológico, a gente opera sistemas de alerta de cheias e de estiagens em várias bacias brasileiras. E na parte de risco geológico, a gente trabalha no mapeamento de áreas de risco, mas também em produtos para o planejamento territorial. Então é fundamental a gente estar presente em encontros como esses. Durante o coquetel de abertura do evento, na noite do dia 7 de março, foi realizado o lançamento do livro Desastres e Água, Eventos Históricos no Brasil. Três capítulos da publicação foram elaborados por pesquisadores do SGB. O livro traz relatos de acontecimentos trágicos no Brasil, relacionados com o excesso e a falta de escoamento adequado da água. O objetivo da publicação é fazer uma releitura dos grandes eventos históricos, dos grandes desastres relacionados à água no Brasil. Então é muito importante a gente conhecer o que ocorreu no passado, para a gente poder se preparar e se planejar melhor para o futuro. Cada capítulo é um evento diferente, então não tem um mais importante que o outro. A gente tem eventos na Amazônia, a gente tem eventos no sul do Brasil, a gente tem eventos no Pantanal. Inclusive são esses capítulos da CPRM, um falando sobre a cheia no Amazonas, um falando sobre a cheia no Uruguai, e um falando sobre a seca no Pantanal. Então são eventos igualmente importantes de serem discutidos, de serem trazidos também para a discussão. Então por isso é tão importante esse livro ser publicado online e ser publicado também de forma gratuita. Isso é muito importante, faz parte da ideia do projeto do livro, organizar essas informações, gerar essa base de dados, gerar esse conhecimento. Os capítulos não são simplesmente sobre o que aconteceu na hidrologia, a gente quer falar também sobre o que aprendemos em termos de lições com as defesas civis, como a população lidou com aquilo, quais foram os impactos, para a gente conseguir se preparar melhor. Os encontros promovidos pela ABR Hidro visam integrar pesquisadores, técnicos, estudantes e gestores ligados ao tema de recursos hídricos em prol de avanços na ciência e benefícios à sociedade. Dezoito profissionais do SGB participam apresentando trabalhos na área de hidrologia. Para saber mais sobre o mundo das geossciências, acesse o site sgb.gov.br Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto